A gente tem que fazer o nosso jogo, se preocupar no nosso jogo, se preparar muito bem. Apesar do Cruzeiro estar nessa crise, é um grande time, tem grandes jogadores, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não entrar nessa armadilha que é um time que está com dificuldade e a gente vai ter facilidade aqui que não vai. Então a gente tem que se preparar muito bem, como a gente está se preparando, o Mano está conversando bastante com a gente sobre isso também, para não cair nessa armadilha, se preparar muito bem, fazer um grande jogo no sábado, para nos dar essa condição de brigar pelo título. Está aberto, acho que esses dois últimos jogos, muito importante a gente poder ter vencido para voltar no Campeonato Brasileiro e sem dúvida a gente vai brigar por esse título aí. Renato Péteres, direto da Academia de Futebol. Paulinho, você não estava aqui, o Grafa está aqui quase a semana inteira. E a gente estava falando dos tais três jogos, quando o técnico novo assume, o técnico novo assume, que aí quem estava na reserva quer mostrar serviço, mudou o astral, mudou a energia, é comum o time ganhar duas, três. A partir da quarta é que o negócio, você vai ver mesmo se emplacou ou não. O Mano ainda está nessa fase. Você está com o William, acha que o Mano vai fazer com que o Palmeiras melhore, ou ainda está naquele momento que é difícil dizer, porque mudou agora e ainda está naquela... É, nesse momento até o massagista faz massagem mais forte, né? Todo mundo tem que mostrar trabalho. Passar mais ordem ali. Exatamente, ali agora muda tudo. Mas assim, eu fiz outro jogo com o Goiás, e naquele jogo que o Mano só conversou com os jogadores, porque eu jogava aquele treinamento que a gente só precisava de conversa. Saber de que maneira o treinador gosta que você saia jogando, que você jogue. E naquele jogo eu já vi mudanças muito importantes na equipe. O Dudu jogando por dentro, o Scarpas e o William aberto pelos dois lados, e o time demorando muito mais a chegar no outro gol adversário. Por quê? Porque toca mais a bola. O passe... Menos ligação direta. Menos ligação direta, menos jogadas mais rápidas, uma bola mais trabalhada. Isso foi nítido no jogo com o Goiás. E a importância, como você disse, a vontade dos jogadores. Uma coisa que é importante quando o treinador sai, e eu, quando eu saí do Grêmio em... Vou te dar só para você ter noção. Quando eu saí do Grêmio em 97, o presidente do Grêmio, o Cacalo, na época, falou assim, eu te dou o mesmo valor que o Benfica está te dando. Mas eu olhei para ele e falei assim, mas aqui eu não vou ter as mesmas conquistas que eu tive para trás. Porque ali eu já estava vendo que os jogadores já estavam meio que acomodados. Que o clube já estava acomodado. E isso acontece no futebol. Quando você passa de dois anos, três anos, você tem que mudar. Ou se você não muda o treinador, você tem que mudar o elenco. Para ter jogadores com mais vontade de título. E isso aconteceu no Palmeiras. É óbvio que aconteceu. E teve um erro, na minha opinião, na minha modéstia opinião do Filipão, é que ele blindou demais os seus jogadores, tudo que envolvia ali dentro. O Filipão foi um cara que sempre expôs ao contrário do que ele fez. Agora ele expunha para cobrar, para cobrança da torcida, para cobrança da imprensa. E ele fez ao contrário. Então ele se colocou à frente de tudo. E isso é ruim. Ninguém consegue fazer isso. E hoje eu vejo no plano do Mano uma coisa diferente. Que é importante isso. Os jogadores têm que botar a cara. Os jogadores têm as responsabilidades. E eles estão vendo. Pelo menos nesse começo, eu vejo um Palmeiras com mais vontade do que na anterior. Agora, Grafo, do lado do Cruzeiro, o Rogério até começou dando uma melhorada. Mas aí o ambiente já está tenso de novo. Já teve protesto da torcida. O Cruzeiro passou por uma semana tensa. Mas a torcida está apoiando o Rogério. O alvo da torcida não foi o Rogério. O Rogério foi culpado. A torcida abraçou a causa dele. O Rogério expôs um problema que existe interno no Cruzeiro. E explicou. E foi até duro nas palavras. Ele falou que se eu não tiver respaldo para essa mudança, não há motivo para eu estar aqui. Ou seja, ele mostrou e escancarou que há um problema interno dentro do Cruzeiro. Por mais que a gente saiba que nós falávamos aqui, até quando o Cruzeiro estava na Libertadores, na Copa do Brasil, do problema extracampo do Cruzeiro, que o Fernando fazia um trabalho para tentar blindar, para não levar isso para dentro do vestiário. Mas a gente viu que levou, não tem como. Aconteceu. É um problema muito grave que está acontecendo fora do âmbito do futebol, das quatro linhas. E agora escancarou a eliminação na Copa do Brasil. Com a chegada do Rogério, teve uma luz no fim do túnel. Quando o Rogério chegou, teve aquela vitória contra o Santos. O Cruzeiro acho que pode brigar contra o Inter, mas o Inter passou por cima, conseguiu uma grande vitória. E no jogo passado, escancarou os problemas que teve. Eu acho que o protesto é válido. Sem violência. Sem violência. A torcida foi todo dia na porta do CT protestar. Colocaram até bebida lá. Botaram garrafa de cachaça. A sorte é que o Chulapa não joga no Cruzeiro. Senão tinha sobrado uma ali fora. Mas essas coisas não é que os jogadores estão indo para a noite, que estão tomando cachaça. Não tem nada a ver não. Eles fizeram uma... Não sei se chegaram a fazer, mas disseram que ia fazer um disque, denúncia. Se você vira algum jogador do Cruzeiro na noite, a gente vai lá e vai mandar o cara embora para casa. Os caras sabem. Esse momento que o Cruzeiro está passando, os caras vão na noite. Os caras não vão na noite. Mas isso aí, o grafo, o futebol sempre foi assim. É, sempre teve isso daí. Se está ganhando, se o time vai jogando, os jogadores não veem nem o jogador na noite. O Bruno Henrique que apareceu aí, outro dia estava passeando com a esposa e com o cachorro. Foi. De tarde. E um torcedor foi lá, botou o dedo na cara dele, alguém ficou filmando. A esposa dele foi bem. Foi bem. Ele também deitaram no cara. É, jantou o cara lá. Isso é derrotas que fazem isso. E outra coisa que é aquilo que eu te falei de tempo de clube e de conquistas, o Cruzeiro vem de dois títulos da Copa do Brasil. Queira ou não queira, o jogador se acomoda um pouco. É o que você falou do Grêmio. É do Grêmio. Se eu continuo no Grêmio, eu não ia dar o que o presidente estava querendo, queria, que a torcida merecia. Por isso que eu saí. Porque existe momentos e momentos. O jogador tem que saber que ele não vai extrair nada mais dali. Não vai ser eterno. Ele não vai, exatamente. É o momento, tem que pensar. Se não muda o treinador, modifica o grupo, modifica os jogadores. E o Cruzeiro, convenhamos, o Cruzeiro tem um time com mais de 30 anos. Tem um elenco envelhecido. Envelhecido. Além de ter sido campeão duas vezes. Duas vezes. E ter que tirar de novo vontade. Exatamente. Tem um elenco envelhecido. Exatamente. É ruim você falar isso. Thiago Neves, o Egito. Esse ano ele trouxe jogadores mais jovens. O caso do Pedro Rocha, do Marquinhos Gabriel, o próprio Rodriguinho. Mas mesmo assim é complicado. E essa transição, que vai acontecer no Cruzeiro no final do ano, para o próximo ano, vai ser uma transição bem difícil para o clube também, porque o clube financeiramente também não está bem nas pernas. Pois é. A torcida vai ter que ter muita paciência quando houver essa transição da saída de jogadores, na chegada de novos jogadores, que vai ser um ano bem complicado para o Cruzeiro no próximo ano. Você citou o Pedro Rocha? Ele disse que o Mano conhece o grupo, mas que o Cruzeiro mudou com a chegada do Sene. Vamos ouvir. Ele conhece muito bem o nosso grupo, porque ficou aqui mais de três anos, então conhece muitos dos que estão trabalhando aqui. Mas acredito que a gente já mudou, sim, bastante, principalmente estilo de jogo, desde a chegada do Rogério. Então, a gente sabe que é um grande clássico do futebol brasileiro. Jogo sempre, o Palmeiras e o Cruzeiro saem bons jogos e só nos resta ir lá e buscar a vitória. A gente tem que mudar, tem que se doar um pouco mais, tem que fazer o que for possível para reverter essa situação, porque a gente sabe que o Cruzeiro não merece, o clube não merece passar por esse momento. E nós, jogadores também, a gente tem essa consciência de que o momento não é um dos melhores, mas a gente trabalha o máximo cada dia aí, cara, para reverter a situação. Cara, os patrocínios podiam não ficar na cara do jogador enquanto ele fala, né, cara? Podia abaixar um pouquinho. Se eu estivesse ali, eu abaixava um pouquinho o microfone. Pô, tá na cara do sujeito, você não consegue ver a boca do cara mexendo o nariz. Tem uma placa na frente, cara. Pô, não é possível. Bom, cornetada, né, cara? O cara tá chato, mas chegando sexta-feira o cara vai ficando assim. Agora, o Senna no Brasileiro tinha dado uma ajeitada, aí perdeu para o Inter, que era normal. Cruzeiro podia ter revertido? Podia. O Senna até entrou nesse vácuo que o Mano deixou para tentar fazer alguma coisa. Não rolou. Mas aqueles 4x1 do Grêmio, o Senna foi constrangido para a entrevista, né? Ele falou que preferia não estar ali, inclusive. É a maneira que foi, né, como o Grêmio se impôs, né, jogando na Independência, na casa do... Não é um resultado normal 4x1 entre Grêmio e Cruzeiro, né? Nunca, nem se fosse no Olímpico o jogo é difícil, sair 4 gols, tomar 4 gols. Ou seja, o Grêmio se impôs, passou por cima, fez um grande jogo mesmo. O Cruzeiro, a gente via que os jogadores tentavam. O Pedro Rocha entrou, tentou no lugar do David, o David tentou também, coitado, saiu no primeiro tempo devido ao esquema ali, por ter que ajudar na marcação. Mas foi bem difícil para o Cruzeiro mesmo e trabalhar nessas condições é difícil, viu, Rodrigo? É complicado, torcida protestando na porta do clube, o cara lá dentro tem que trabalhar, e sábado tem o Palmeiras pela frente no palestra, no Alianza Arena é complicado. Mas o futebol proporciona muitas coisas, né, a gente não pode cravar, lógico, o Palmeiras está jogando em casa, tem duas vitórias, tem favorito, mas... Vamos ver, um ano contra o ex-time aí, o que vai acontecer. Fazer mais uma parada, Paulo Nunes? Posso ir para o intervalo? Então, olha, você não sai daí que o Troca Volta já, vamos falar um pouquinho do jogo da quarta-feira, da final da Copa do Brasil, tem análise tática para o grafite brilhar no telão, então não sai daí que o Troca Volta já.